Olá, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, depois de 60 dias sem aparecer aqui, né? Pra quem não sabe, não me acompanha. Eu tenho uma bebezinha que acabou de completar ontem 60 dias de nascida, então eu sumi do canal, gente. Eu não consegui dar conta da rotina do bebê e do YouTube, tá? Porque o YouTube tem que ter uma rotina, né? Não consegui, gente. Fiquei só com a bebê e deixei o canal de lado. Mas, enfim, estou eu aqui de volta, então quero pedir e contar com a ajuda de vocês pra deixar bastante like nesse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrita, e o que me ajuda muito é se você comentar bastante aqui no meu vídeo, tá? Pra ajudar no engajamento, aí assim o YouTube vai entender que o canal tá ativo de novo e vai entregar meus vídeos pra todo mundo, tá? Então, comenta bastante qualquer coisa aqui, figurinha, o que vocês quiserem, é só comentar, tá bom? Então vamos lá, deixa bastante like, e é isso, gente, vamos lá. Já nem sei como que grava mais, porque eu fiquei tanto tempo sem gravar que eu tô até perdida. Mas, enfim, roda a vinheta. Olá, como vocês viram aí no título do vídeo, eu tive paralisia de Bell, gente, que sufoco, só quem teve sabe o sufoco que eu passei. Vou contar tudinho pra vocês. Eu quero levar essa história minha, não vou chamar de testemunho, não sei se eu chamo de testemunho, vou contar essa história minha pro máximo de pessoas que eu conseguir, porque, gente, é um desespero tão grande que todo mundo tem que saber que isso existe, porque isso é uma coisa que não é muito divulgada, eu mesma não sabia que isso existia, gente. Eu já ouvi falar muito tempo atrás, mas eu nem lembrei na hora do desespero. Então quero começar do começo, claro que eu vou começar do começo, né, contando pra vocês como aconteceu. Hoje faz exatamente 26 dias que me deu, como vocês podem ver, ó, o meu rosto já tá quase 100%. Quando eu levanto a sobrancelha, vocês veem que essa daqui tá mais baixa, tá vendo? Eu paralisei esse lado aqui do rosto. Então essa sobrancelha ainda tá mais baixa. O biquinho, ó, ainda tá um pouco torto. Então eu tô ali uns 96% curada dessa paralisia, gente, que sufoco. Então vamos lá. Isso aconteceu dia 4 de novembro, tá? Só que antes eu já tinha sentido alguns sintomas. Eu vou contar pra vocês quais foram. Lá pro dia 2, dia 3, eu senti a minha língua dormente. Sabe quando você passa um perfume com a mão assim, sem querer, você passa a mão na boca e fica aquela coisa estranha? Eu sentia isso, gente, que a minha língua tava estranha, eu não tava sentindo mais gosto das coisas, a água tava amarga quando eu ia beber. Como se tivesse perfume na língua mesmo. Horrível. Então ficou dia 2, dia 3, assim, dia 4. No dia 3, um dia antes de dar, eu comecei a sentir uma dor de cabeça à noite. Só que eu achei normal, porque é tanta privação de sono nesse pós-parto que eu achei normal. E aí tava dando uma dor de cabeça. E outra coisa que eu senti era meu olho tremendo. Esse olho que é o direito, ele tremia muito. Sabe quando parece que os nervos tá pulando? O olho ficava pulando assim. Tá, até então achei tudo normal, fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, gente, a gente acordou já era umas 10 horas. Meu marido tava de folga. A gente acordou. E eu percebi que meu olho tava lacrimejando muito. E aí, gente, como eu uso lente, falei, ah, deve ser a lente, né? Vou lá colocar a lente. Eu tinha tirado ela à noite, falei, vou lá colocar a lente. Aí coloquei a lente e o olho continuou lacrimejando, gente. Horrível essa sensação. Até então, falei, ah, o que tá acontecendo? Normal. Outra coisa que me deu coriza. Acordei com muita coriza. De onde tá vindo essa gripe, gente? Vou pegar gripe. Mas como o ar tinha dormido ligado, eu achei que a coriza e o lacrimejamento no olho era do ar. E não era, gente, tá? Nesse dia, gente, era dia de levar a Manu pra fazer as fotos de mês-versário, de um meizinho dela. Ela tinha completado um meizinho dia 29 de setembro. A gente foi levar no dia 4, tá? No caminho, gente, indo pra lá, eu fui dar um beijo na Manu. Normal, sabe? Ela tava no meu colo. Eu fui tentar dar um beijo nela e eu não conseguia beijar ela. Olha o desespero. Mas até então, normal. Ainda tava calma. Aí a gente foi lá, tirou a foto e o olho lacrimejando. Porque ela tinha ar-condicionado também e eu tava iludida que era o ar. Ah, é o ar. Tá? No meio do caminho pra casa... A gente tirou as fotos, tudo bonitinho e voltamos. No meio do caminho pra casa, eu tentava piscar esse olho e ele não piscava. O olho tava aberto, ele não piscava. Aí eu já comecei a ficar desesperada. Aí eu falei pro meu marido, amor, você consegue piscar esse olho e depois esse? Os dois você pisca? E ele, sim, eu pisca. Aí ele fez assim e assim. E eu falei, gente, ele pisca, então eu tô com algum problema. Na hora já veio na minha cabeça. Se eu não conseguir dar um beijo nela naquela hora, eu não tô conseguindo piscar o olho, eu tô infartando. Eu tô dando um AVC, eu pensava. Porque a minha boca deve estar torta. Gente, esse caminho de lá pra cá foi uma tortura pra mim. Eu não chegava em casa nunca. Eu nem me liguei que no carro tinha espelho. Nem me liguei. O desespero foi tão grande que eu nem me liguei. Aí, gente, eu cheguei aqui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a neném na cama e sair correndo pra olhar no espelho como tava a minha boca. Gente, que susto! A hora que eu olhei no espelho, a minha boca tava torta. Muito torta. Eu vou deixar a foto pra vocês aqui, ó. Do dia que aconteceu. Gente, eu já comecei a tremer. A hora que eu vi minha boca torta, eu tremia. E eu não conseguia chamar meu marido. Morte. Tipo assim, a voz não saía. Aí, na hora que eu saí do banheiro, que eu tava assim, assustada, que eu cheguei na cozinha, ele que foi. Aí, na hora que ele olhou pra mim, eu falei assim, minha boca tá torta. E ele, calma que foi. naquela calmaria dele assim, sabe, ele é muito calmo, cara. Se fosse eu, tava desesperada. E ele, naquela calmaria, calma que foi. Eu tô com a boca torta, tá me dando AVC. Eu falei pra ele. E ele, calmo, gente. Ele é muito calmo. Aí, eu tremi, assim, ó, comecei a me dar, começou a me dar enjoo. Acho que a minha pressão subiu, gente, nessa hora que eu vi a boca torta. Porque a minha pressão é baixa, 10 por 8. Cheguei lá, tava 12 por 8 no hospital. Aí, gente, eu fui trocar a Manu pra gente ir pro hospital. Meu marido falou, você vai levar ela? Deixa ela aqui com a Bele rapidinho, vai pegar doença lá, né? Eu falei, não, eu vou levar ela, porque tá me dando um AVC. Olha o jeito que eu falava pra ele, gente. Tá me dando um AVC, a veia da minha cabeça vai estourar lá na Santa Casa, então eu vou levar ela e vou despedindo dela daqui no carro até lá, porque eu vou morrer. Tá me dando um AVC, eu falava pra ele. Gente, o que você pensaria se fosse você? Com a sua boca torta. Eu fiquei desesperada. Comecei a tremer, eu trocava ela, assim, pra levar ela, eu fui trocar a fraldinha dela, trocava ela, assim, tremendo, e aquele enjoo, aquela ânsia, assim, dor de cabeça, minha pressão subiu na hora. E ali, eu trocando ela, gente, ai, é tão triste que eu não gosto nem de lembrar o que eu passei, sabe? Muito triste, gente, no mesmo tempo que eu tava trocando ela ali, vocês dizem que eu tento ser forte, mas quando eu lembro disso, meu coração desaba. Eu tava trocando ela ali, já despedindo da minha filha, sabe? Eu olhava pra ela, eu falava, gente, um meizinho, acabamos de fazer as fotos de um meizinho, e eu já vou morrer, minha filha vai ficar sem mãe, vai ficar sendo cuidada pelos outros. Aí, meu marido entrou no quarto, pra ver como eu tava, eu tava trocando ela, né? Ele falou assim pra mim, vamos, tá pronto, porque eu falei, moro, eu vou morrer. Eu só pensava que eu ia morrer, gente, que eu ia chegar lá, que eu não ia voltar pra casa mais, sabe? Que eu ia no hospital, e não ia voltar pra casa mais. Eu falava pra ele, eu vou morrer, você cuida da minha filha. Eu falava desse jeito pra ele, você cuida dela. E, vocês não sabem o desespero, que é olhar um bebezinho que acabou de nascer, e saber que ele vai ficar sem mãe, sabe? Pra vocês que estão assistindo, pode até ser engraçado, gente, isso que eu tô falando. Porque hoje, às vezes eu vou contar pras pessoas, eu dou risada, sabe? Mas, só passando pra saber o que eu passei, gente. Aí, gente, eu saí do quarto olhando minha casa inteira, porque eu tinha certeza que eu não ia voltar pra casa mais, eu olhava tudo, cada cantinho da minha casa, sabe? Gente, que desespero. Aí, a hora que eu tava chegando na área, indo pro carro, né? Eu dei um abraço na Isabelle, já, tipo, se despedindo dela, eu dei um abraço nela, mas eu não falei pra ela, nem pro Miguel, o que que tava acontecendo, eles não, não ficou sabendo. Eu dei um abraço, como se eu tivesse se despedindo dela, abaixei, dei um abraço no Miguel, com a Manu no colo, dei um abraço no Miguel, e olhando minha casa, assim, sabe? E pensando, eu não vou voltar, eu não vou ver meus filhos mais. Gente, que desespero. Que desespero, foi desesperador. E eu fui, gente, entrei no carro, com aquela, aquele pensamento, de que a qualquer momento, a vida da minha cabeça ia estourar, sabe? Porque eu falei, a boca já tá entortando, daqui a pouco, o resto do corpo entorta, daqui a pouco... Gente, vocês começam a imaginar mil coisas, sério. aí a gente entrou no carro, e eu com a Manuzinha no colo, e não conseguia dar um beijo nela, porque a boca tava torta, não conseguia dar um beijo nela, e eu fui despedindo dela no carro, gente, daqui, lá no hospital. Acho que é umas... não sei quantos quilômetros, não é tão longe da minha casa, sabe? Eu fui despedindo dela. Aí a hora que a gente chegou lá, eu fui fazer a ficha, né, na portaria, passei pelo meu plano de saúde, enquanto a mulher fazia os papéis do plano ali, eu liguei pra minha irmã, eu falei, eu vou deixar o print da conversa, se eu achar aqui, pra vocês verem, gente, como que eu tava desesperada, eu só falava assim, mana, eu tô dando um AVC, eu acho que eu tô dando um AVC, aí ela, que menina, tá louca? Aí, já tinha... Primeiro eu mandei ele da minha mãe, e minha mãe não visualizou, ela não tava com o celular. Aí mandei ele da minha irmã, e minha irmã leu, e já falou pra ela correndo, a sorte que a minha irmã não tava trabalhando esses dias, ela já falou pra mãe, né, mãe, tá acontecendo isso. Aí minha mãe me ligou na hora por vídeo, na hora que ela me ligou por vídeo, gente, que eu olhei pra ela, assim, eu já tava querendo despedir também, sabe? Que eu olhei pra ela, assim, ela disse, o que que foi, menina? Você tá louca? Você quer me deixar louca? Eu lembro exatamente como ela falou, você quer me deixar louca? E eu dei risada na câmera, assim, com a boca torta, e eu vi o desespero no olhar dela, assim, sabe? E ela tentando me acalmar, ela falava, calma, a sua pressão deve ter subido muito alto e abaixado, deve ser por isso, já aconteceu isso comigo. Mas não, gente, na minha cabeça eu ia morrer. Aí eu falei, então tá, mãe, eu vou desligar aqui, e vou entrar pra dentro, pra medir a pressão, pra ver se é isso. Aí me chamaram lá, né, pra fazer a triagem, e minha pressão tava 12 por 8, gente, normal. Aí foi que eu fiquei mais desesperada, porque eu falei, se a pressão tá normal, então é um AVC mesmo. E eu fiquei ali no banco, esperando com o meu marido, minha mãe falou, a hora que você sai da sala do médico, você me liga pra ver o que tá acontecendo, né? Aí tá. Ficamos sentada ali, aguardando, tinha algumas pessoas na minha frente ainda, e é triste, gente, eu só espero, você fala, cara, eu tô morrendo aqui, eu vou morrer, a veia vai estourar a qualquer momento da minha cabeça, e eles não me atendem. É desesperador. E ali naquele banco, eu olhava pra Manu, conversava com Deus, sabe, pra Deus cuidar da minha filha, da minha família, eu já pensava no meu marido casando de novo. Gente, passa um filme na sua cabeça, não sei explicar pra vocês, mas, sabe assim, eu tava esperando a morte, eu tava esperando a morte, gente, é muito desesperador. Conversando com vocês assim, vocês devem imaginar, que frescura, mas só quem passa sabe do que eu tô falando, é muito triste, gente. E aí, mediram minha pressão, tá, 12 por 8, normal. Aí, eu fiquei lá nessa angústia, né, esperando me atender, despedindo da Manuzinha ali no colo, pensando nos meus filhos aqui em casa. E aí, entramos pra dentro da sala do médico. Ele perguntou o que é que tava acontecendo, eu falei que eu não tava conseguindo, que tava paralisado um lado do meu rosto, né, eu não piscava, piscava assim, bem pouco, mas não piscava. E a minha língua tava dormente, quando eu franzia a testa assim, esse lado não franzia, ou seja, eu tava paralisado. E aí, ele falou, ele olhou na minha cara e falou assim, você está com paralisia de Bel. Aí, eu parei assim, eu, o que é paralisia de Bel, gente? E eu falei assim, mas não tem risco de ser um AVC, de eu estar tendo um AVC, ele não, porque você só tá paralisando o rosto, seu corpo tá normal, você tá conversando normal comigo, entendeu? E aí, ele passou o quê? Amoxilina e de pirona pra dor, uma coisa assim, eu não sentia dor, gente, eu não tinha dor. Tem muita gente que tem essa paralisia de Bel e sente muita dor de cabeça, dor de ouvido, né, eu só tive uma dorzinha de cabeça um dia antes de dar isso em mim. E aí, gente, a hora que ele falou, assim, paralisia de Bel, eu já fiquei mais aliviada, sabe? Falei, não, então não é AVC, né? Ele explicou que isso, que paralisa um lado do rosto e tal, e isso, gente, não tem muito causas, assim, comprovadas, sabe? Pode ser choque térmico, pode ser do pós-parto, eu conheço muita gente, depois que eu contei essa história no Instagram, veio muitas pessoas conversar comigo que teve no pós-parto, eu pesquisei muito na internet que dá mesmo no pós-parto, a maioria das meninas que conversou comigo também deu na gravidez, então pode ser na gravidez, pode ser no pós-parto, pode ser por muito estresse, pode ser choque térmico, pode ser uma série de coisas, gente, a gente não sabe, pode ser uma inflamação, não sei de onde aqui, pode ser herpes, não sei, pode ser muita coisa, eu não sei explicar pra vocês aqui, mas aí, ele me passou uma oxilina, tal, voltei pra casa, aí a primeira coisa que eu pensei é em entrar em contato com o meu ginecologista, por quê? Porque tudo que eu preciso, graças a Deus, eu tenho o número, ele é um pai pra mim, um ginecologista, sabe? É o que fez o meu pré-natal da Manu e do Miguel, e aí eu conversei com ele, falei, é normal dar isso no pós-parto, né, que eu tô com o rosto paralisado, ele falou que não, que não era normal no pós-parto, então eu já fiquei sem saber, né, então não foi no pós-parto, foi choque térmico do ar-condicionado aqui que eu saio pra fora, não sei o que que foi, gente, passa tanta coisa na cabeça, e aí ele falou, não, você não vai tratar isso com a moxilina, você vai passar no, gente, esqueci o nome do médico de cabeça, que faz ressonância, ah, esqueci, gente, eu vou deixar aqui pra vocês o nome do médico, você vai passar nesse médico, e aí, só que antes de você ir lá, que eu sei que vai demorar pra você conseguir uma consulta, isso aconteceu numa sexta, gente, então, numa sexta ou numa quinta, acho que foi, até na segunda, não podia esperar, ele falou, eu vou passar o tratamento aqui pra você, que já passou um paciente aqui comigo, com isso, ele é obstetra, gente, e ele fez o tratamento certinho, fez fisioterapia, e voltou o rosto dele certinho, então, eu vou passar o tratamento, aí ele passou 30 dias de corticoide, assim, diminuindo as doses, né, porque tem que fazer um desmame, não pode parar seco o corticoide, e me passou outro remédio, eu vou deixar os dois nomes dos remédios aqui pra vocês, que ele passou, e aí eu comecei a tomar já na sexta, acho que foi na sexta isso, gente, eu já comecei na sexta tomando esses remédios, até eu conseguir marcar consulta com o médico, né, aí conversei com outra amiga minha aqui, que também teve isso, junto comigo, já fazia uns, junto não, dela deu um pouquinho antes, que ela já ia fazer 20 dias que tinha dado nela, e ela falou, ó, eu tô fazendo fisioterapia, mas nem precisa passar no médico da cabeça, não, porque isso não é AVC, deve ter sido choque térmico mesmo e tal, então, eu desencanei, sabe, nem fui no médico, só passei pelo obstetra, ele me passou o tratamento, e eu comecei a fazer fisioterapia, esse mesmo médico obstetra me passou 10 sessões de fisioterapia, eu levei a guia do plano, e tô fazendo a fisioterapia, gente, até hoje, então, eu tô compartilhando aqui com vocês, porque, gente, foi desesperador, talvez alguém esteja desesperada, assim como eu, né, fiquei, então, pra você ficar tranquila, que, e tem outra coisa, gente, eu tava desesperada no dia, falando, nossa, meu rosto vai ficar torno, depois que eu descobri o que era, né, eu chorava à noite, eu não queria nem aparecer no Instagram mais, eu falava, meu rosto vai ficar torto, nunca que esse rosto vai voltar, e um monte de gente me acalmando, sabe, até que aconteceu a fatalidade da morte da Maria de Mendonça, né, e aí, eu levei isso como aprendizado, porque, tipo assim, eu pensava na minha cabeça, eu tô chorando, porque meu rosto tá torto, sendo que ele vai voltar, pode ser que fique sequela, mas e daí, eu tô viva, porque ela tinha morrido, eu fiquei muito mexida com a morte dela, né, eu falava que meu problema é pequenininho, não é nada, e foi assim que eu consegui superar, gente, porque eu fiquei quase depressiva, gente, eu não queria nem sair do quarto com a cara torta, vocês vão ver, eu acho que eu já deixei a foto aqui pra vocês, eu fiquei muito feia, mas enfim, a sorte é que o meu problema deu leve, tem gente que não abre, não fecha o olho, ele fica assim, e coloca a comida na boca, a comida cai, a água cai, morde a boca, fica totalmente paralisado, agora o meu não, eu conseguia tomar água, só era difícil pra escovar o dente, colocar água na boca, escovar o dente, mas eu tomava água, nem que fosse de canudinho, mas eu tomava, tinha algumas coisas que eu ia comer, que eu mordia a boca, mas não era todas, o meu olho fechava um pouco, ele ficava mais assim, tem olho que fica assim, o meu ficava mais ou menos assim, eu conseguia fechar, tem gente que tem que dormir com o tampão, porque o olho não fecha, o meu eu conseguia fechar pra dormir, então o meu eu acredito que tenha dado leve, tem gente que fica com a boca bem assim, a minha só ficava quando eu ria, quando eu sorria, quando eu ia conversar, a pessoa via que a minha boca tava torta, tem gente que fica com a boca caída, a minha não chegou a cair, graças a Deus, eu acho que deu, graças a Deus, deu fraco, imagina como seria o desespero se tivesse dado forte em mim, vocês viram aí o desespero que eu fiquei, mas enfim, vim compartilhar com vocês, porque eu achava que eu ia voltar a gravar vídeo antes, então eu falei, gente, eu tenho que falar pra eles o que aconteceu comigo, porque como eu vou chegar com a boca torta, eles vão perguntar o que que tá acontecendo, então eu quis gravar esse vídeo, pra deixar você também tranquilo, que tá aí me assistindo e acha que é o fim do mundo, que seu rosto nunca mais vai voltar, e vai gente, olha como eu tava e olha como eu tô, hoje eu tô no céu, eu fiz acho que 5 ou 6 sessões de fisioterapia, meu rosto já voltou 95%, 96 aí, já já eu tô zero, a língua não tá mais durmente, o que tava demorando mais era a língua, a língua, graças a Deus, agora já não tá mais durmente, já sinto o rosto das coisas normal, então não fique desesperada, porque seu rosto vai voltar também, tá? E gente, é tão legal a gente compartilhar essas coisas, que eu compartilhei isso lá no Instagram, e tanta gente veio conversar comigo, que tava com isso, que deu, que fulana deu, que a amiga deu, que voltou, eu não conversei com ninguém, ninguém, olha só, eu tenho quase 27 mil seguidores no Instagram, ninguém veio falar pra mim que o rosto não voltou, todos voltaram, então fica tranquila, que o seu rosto também vai voltar assim como o meu voltou, tá bom? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui pra você ficar tranquila, que o seu rosto também vai voltar, é só você fazer o tratamento certinho com o corticoide, e também as fisioterapias, que o seu rosto vai voltar assim como o meu voltou. O único efeito chato, gente, que eu já vou falar aqui pra vocês, pra finalizar esse vídeo, é que o corticoide te incha muito, muito, ó, vou falar pra vocês, é, isso me deu alguns dias após parto, né, só que assim, quando eu tava com 14 dias após parto, eu fui me pesar, e eu tinha perdido os 10 quilos que eu ganhei durante a gestação, eu só ganhei 10 quilos, tinha perdido tudo, esses dias atrás eu fui pesar, eu tinha ganhado 3,5 quilos, em poucos dias tomando o corticoide, então tem gente que engorda tipo 15 quilos em uma semana, 10 quilos, eu vi muitos relatos no Instagram, gente, sobre o corticoide, e o corticoide é feroz, gente, ele te incha, minha barriga tá parecendo que eu tô grávida, vocês tão vendo pelo meu rosto, ó, eu criei uma papada aqui, que eu não tinha, eu engordei, gente, 3,5 quilos, e não é tipo que você engordou, às vezes é que engordou, porque a gente começa a comer, esse corticoide dá muita fome, a gente começa a comer, aí você não sabe se é do corticoide, você dá uma aumentação, você tá comendo muito, mas o médico diz que incha muito também, retém bastante líquido, então, gente, a parte ruim do corticoide é isso, que você vai inchar muito, vai engordar muito, mas tem que fazer o tratamento certo, não tem jeito, né, não tem solução, o importante é que voltou tudo, tá quase tudo, 100%, como eu falei pra vocês, mas já já eu tô zera de novo, e você também que tá aí me assistindo e tá preocupado, já já você tá zera de novo, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do meu relato, é um pouco triste, né, o meu relato, porque foi triste mesmo, foi muito triste o que eu passei, mas eu queria contar tudinho pra vocês aqui na volta, né, nessa volta minha aqui pro canal, e é isso, meus amores, o próximo vídeo vai ser o vídeo do relato de parto, vou contar tudo pra vocês, já vou aproveitar e gravar ele agora, vou contar tudo pra vocês o que aconteceu comigo no meu parto, como foi, tintim por tintim, vou contar tudo detalhadamente, então, deixa bastante like nesse videozinho, se inscreve, e comenta bastante pra fortalecer o canal, assim como a gente combinou no início do vídeo, hein? Um beijo no coração de vocês, meus amores, é isso, qualquer dúvida que você tiver, sobre o que você tá passando, ou o que eu passei, pode deixar aí que eu respondo todas as dúvidas, ou me segue lá no Instagram, e me chama lá no direct, que é mais rápido de responder lá do que aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, tchau!